Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez vamos falar aqui, fazer um estilo de vlog ali com gameplayzinho de fundo porque minha câmera não é boa e se eu deixar em tela, não sei, não sei, vamos ver aí o que a gente faz na edição, mas vamos falar aqui hoje sobre, eu falei aí no vídeo do COD né, que eu ia falar porque que eu meio que troquei a franquia Call of Duty por Battlefield né, porque que eu hoje em dia só jogo Battlefield e não mais COD, então vamos lá véi, tem algumas coisas pra falar, primeiramente eu quero falar pra tantos fãs de Call of Duty e tanto pra os fãs de Battlefield, não tem como eu agradar todo mundo, eu vou falar o que eu penso sobre algumas coisas né, infelizmente não dá pra agradar todo mundo e também não é minha intenção aqui também, então vamos lá, algumas coisas que eu vou falar do COD não se aplica a todo mundo, não se aplica por exemplo só a mim ou só a nem a você, nem a mim nem a você, se você entendeu alguma coisa né, e do BF também, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos lá. Até 2013 cara, eu era completamente apaixonado por Call of Duty, até o COD Ghosts, eu gostei muito do COD Ghosts, o pessoal xingava ele na época, mano, porque antes do COD Ghosts não tinha um Call of Duty que tu fala, cara, que que é isso? Não mano, era tudo jogo absurdo, cara, MW2, MW3, Black Ops, o 1 e o 2 que são sensacionais e o Ghosts chegou ali e foi o começo da decadência do Call of Duty, então depois do Call of Duty eu só gostei de um depois do Call of Duty Ghosts, cara, que foi o WW2 que eu não pude jogar. Então depois do Call of Duty Ghosts, cara, eu já jogava o Ghosts até a época né, e jogava o BF3, ficava dividido, joga um pouco de um, joga um pouco de outro, depois eu peguei o BF4 e o BO3 também eu peguei na época no meu outro Playstation 3, eu não peguei o PS4 porque no Playstation 3 eu não tinha o Playstation 4 na época ainda, então eu peguei ele e, cara, eu não consegui jogar muito ele, cara, não consegui jogar muito, eu não me divertia no jogo, eu não conseguia jogar, não tinha o modo campanha no Playstation 3 né, se é pra lançar mal feito não lança, essa é a minha opinião, e agora ficou normal não lançar campanha, então, cara, mesmo que você não goste, ah, eu não gosto de campanha, eu nunca joguei campanha, cara, deixa a campanha pra lá, mano, eu gosto da campanha, minha internet é horrível, eu compro o jogo, coloco o CD ali, tem 20GB pra baixar, cara, e fica o que? Dias pra baixar isso daqui, minha internet não é fibra ótica não, mano, bem que eu queria, então o que eu faço? Eu pego ali e zero a campanha enquanto eu baixo a atualização do jogo e o BO4 que eu não gostei, por exemplo, não teria como eu fazer isso porque não tem o modo história, então teria que deixar atualizando, perdendo um tempão de conexão com a internet porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, por exemplo, não tem como eu baixar uma coisa e passar vídeo pro YouTube, por exemplo, então, cara, então não tinha como eu pegar ele porque, além de eu não ter curtido também, né, foi bem genérico na minha opinião, apesar de que eu assisto vídeo de parceiros aqui do canal e os caras mandam bem e eu me divirto mais assistindo do que se eu estivesse jogando. E o BF? Por que que eu aderi a BF? Nenhum Battlefield até hoje me decepcionou ao ponto de eu falar, esse BF eu não gosto, nenhum, cara. Ah, mas o BF5 ali, o BF5 você não curtiu, por que que você não curtiu? Tem que ver por que você curtiu. Foi porque tem pessoas falando, parece o Battlefield 1, não parece, não, parece, parece, assim como o Battlefield 4 parece com 3, são épocas parecidas, alguns anos ali, 20 anos de diferença entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então não tem como o jogo ser totalmente diferente porque o bagulho é 20 anos de diferença, entendeu? Então tem que ver se o jogo é ruim ou não é do seu gosto, tem essa diferença, cara. Eu tô me divertindo muito, cara, jogando aí com o brother, o Facção, e aí, Facção, se estiver assistindo um salve aí pra você, nas lives que ele tá fazendo de noite, os bugs tá horrível, cara, a DICE mandou muito mal em algumas coisas, mas o jogo tá muito divertido. Eu tô se divertindo, tô morrendo, tô matando, tô jogando, gravando e tudo mais e tô curtindo o jogo. Tem que arrumar muitas coisas, tem coisas que estão horríveis, horríveis e simplesmente ruins demais, bugadas e tem que ser arrumadas. Mas uma coisa que eu não entendo, a série Call of Duty, cara, começou ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu não lembro onde foi o primeiro. e quando foi pro futuro, a galera começou a xingar, começou a não curtir, ali no Advanced Warfare, foi indo, foi indo, no Infinite Warfare o bagulho já foi absurdo, né? As pessoas começaram a xingar muito e os caras continuaram fazendo, cara, até que lançou o WW2. Ah, mas o WW2 não foi um sucesso. Ah, não. Não foi um sucesso, então. Você sabe que ele é o Call of Duty mais jogado do Playstation, né? Playstation 4. Você sabe. E qual é o segundo? Call of Duty Ghost. Então, Black Ops 3 e Black Ops 4 não estão nessa lista de os dois, no caso, mais jogados no Playstation 4. Então, tem algo de errado, né? Então, o WW2 foi um sucesso, certo? Então, se o Call of Duty, por exemplo, esse ano voltar lá com o WW4 e fazer uma coisa bem feita, os fãs vão gostar, tá voltando às origens, tá voltando às raízes. E os fãs do Call of Duty não querem mais jogos futuristas, eles querem algo clássico, raiz, como estão dizendo aí nos últimos tempos, né? E o do BF? O BF começou na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Ele foi evoluindo, vários jogos bem interessantes e voltou nesse último para a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? O maior hate da história do Battlefield. Por que isso? Não sei. Não sei. A única coisa que eu consigo pensar são os fãs de Battlefield 3, que eu sou um grande fã de BF3 e BF4. Para mim, são obras de arte, mas pessoas que entraram nesse e acham que ali é o mundo do Battlefield, aí acham que eles têm que continuar fazendo só aquilo. Você pode estar me xingando aí agora, mas eu falei que não tinha como agradar todo mundo. No anúncio do Battlefield 4, ele não foi odiado, mano. Ele não é odiado até hoje. Tem pessoas que curtem, que não curtem. Algumas pessoas falam, pô, não é um jogo do meu estilo, eu não vou jogar, prefiro ficar no BF4 ali de boa. Ou dar uma jogadinha de vez em quando no BF1, não é um jogo ruim e tal. Agora, tem pessoas que querem o oposto. Xingam o jogo sem ao menos nunca ter jogado, cara. Eu acho isso absurdo. A pessoa cria opinião no trailer. Eles assistem o trailer e criam opinião ali. Ah, não vou jogar esse jogo porque não é da época que eu quero. Tudo bem, cara, não gostou do jogo, não compra, cara. Tem que ser assim, a empresa vai ver que você não gostou, vai vender pouco e no próximo eles arrumam. Tem que ser assim, tem que ser assim. Agora, no anúncio do BF5, não. Ali no anúncio, cara, direto no anúncio sem mostrar muita coisa. O hate foi absurdo, cara. Foi absurdo, eu não entendi por quê. Se é por conta da época ou por conta de algumas coisas ali não ser muito originais da Segunda Guerra. Porque eu achei muito estranho algumas coisas também. Mas não é o ponto de hatear, não xingar o jogo sem motivo. Eles arrumaram algumas coisas, então tem muita coisa pra arrumar? Tem. Mas no anúncio, cara, foram mais de 50% de dislikes na live de anúncio. Inclusive eu vi um comentário no trailer. Eu fui direto na live lá de um BR. Ele falou, hoje a comunidade do Battlefield provou que é mais tóxica do que a de Call of Duty. E eu não tinha como discordar naquele momento, cara. Porque a hate é algo só porque não é do seu gosto, mano. É muito infantil, cara. É muito infantil, é muito besta. Não gostou do jogo, não compra. Pô, bacana esse daí. Pra quem curte ali a época Segunda Guerra, bacana. Mas xingar o jogo, cara, não faz sentido, mano. Então eu quero que vocês pensem aí. Esse é o motivo que eu deixei de largar. Deixei de jogar code porque eu não gostei dos últimos codes. Mas nesse ano, se eu curtir o jogo, eu vou comprar e vou trazer aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Pensem aí. Eu vou ver a quantidade de dislike que tiver nesse vídeo. E vou ver quantas pessoas se decepcionaram com isso. Mas não tem como agradar todo mundo. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até mais. Fui!